Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Saraí do canal Sara Crochê e estou aqui para mostrar minhas lindezas aqui abertas. São as minhas bases para jogos de banheiro, tapete avulso e jogos de cozinha. No caso, kit passadeira. Essas são as minhas três bases que no momento eu tenho. São bases de florzinha e lacinho, como eu já mostrei no vídeo anterior e ficou maravilhoso essas peças. Eu estou abrindo aqui hoje porque eu postei o vídeo anterior e nelas estava tudo em uma caixa. Eu não quis abrir e o espaço foi pouco. Eu tive alguns clientes me perguntando se era para papel higiênico, essas coisas. Aí eu fui explicar. Eu disse, deixa eu fazer logo esse vídeo dessas peças abertas, porque aí fica melhor o entendimento das pessoas. Esse daqui são três tapetinhos. No caso, aqui é o par e não é o par. Primeiro porque parece ser igual, mas o verde daqui é diferente do daqui. O daqui é barroco, o daqui é apolo, barbante comum. Então, ficou assim. Então, para mim, eu julgo ser um um tapete avulso. Com certeza serão todos nesse mesmo modelo espiral, né? Está sendo sucesso de vendas aqui também no Ateliê Senhora Crochê. E esse cinza é um avulso também. Aqui vai ser o parzinho. Aqui um jogo de banheiro banheiro três peças. Um jogo de banheiro quatro peças com porta-papel higiênico. Outro jogo de banheiro quatro peças com porta-papel higiênico. Outro conjunto de banheiro com porta-papel higiênico. E aqui um par de tapetes. Então, eu tenho no momento um, dois, três, quatro jogos de banheiro. Cinco, porque eu vou fazer esse duas peças. dois, cinco, cinco jogos de banheiro na base de lacinho e de florzinha. Aqui eu dividi entre esses dois. Aqui é lacinho, 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 florzinha, lacinho, florzinha e florzinha. Aqui são uma, né? Uma, duas e três bases para jogos de cozinha. Então, ficou assim. Elas abertas. Eu abri aqui hoje para fazer esse vídeo. Então, eu peço a você que desde já se inscreva neste canal. Ative o sininho das notificações para que fique por dentro dos próximos vídeos. E não esqueça, faça seu comentário se você gostou ou não dessa peça. Me ajudará bastante. Vamos lá? E aqui ficou um jogo de passadeira, né? com a base de lacinho, de florzinha. Um jogo, né? No maxicolo aqui. Todos os dois eu usei maxicolo. É... Aqui é o branco da barroco e aqui é o verde maxicolo também. Esse é a base de lacinho. Essa é a base de florzinha. E essa é a base de lacinho também, que eu fiz nesse... Como é que chama? Nesse multicolo, né? Esse é o geração. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ficaram... São poucas as bases. Pretendo fazer mais, mas eu quero dizer a vocês que são rápidas. No canal da Lu Crochê mesmo, ela não faz dessa forma aqui. Na virada. Mas eu, porém... Como eu quero fazer o modelo que eu pretendo estar aqui na minha cabeça, eu preferi fazer desta forma. E eu tirei também esse daqui do canal da Lore, né? Esse tipo de base com essa... A parte oval dessa forma. Então, eu fiz em todos. Para o modelo que eu vou fazer, para mim aqui está perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E desculpem aí eu toda hora passar a mão na frente da tela. Agora eu vou abrir aqui para mim as outras bases, para finalizar esse vídeo. aqui... Voltando... Aqui... Não liga não, gente, porque eu estou um pouco gripada. Eu abri primeiro aqui... Os... Os jogos de banheiro aqui, três peças, né? Eu tenho essas bases, né? Eu não abri antes porque eu estava sem espaço. Eu decidi fazer o vídeo porque houve um pouquinho de confusão aqui com alguns clientes meus. E aí... Muitos pensaram que era para... É... Porta-papel higiênico só. Aí já queriam fazer nem muito de encomenda. Aí eu disse, não. São já para jogos de banheiro, três peças. Duas peças. Enfim. Quatro peças. Então, aí esses são meus jogos de banheiro, três peças. Aqui, ó. Aqui é o tapetinho. Aí vem o pó... O... Tampa do vaso e o pé do vaso. Esse pela mesma forma. Todos eles são da mesma forma. A única coisa que muda são as cores. Né? Eu fiz esse girassol minha. Ficou a coisa mais linda. Esse daqui... Entendeu? Ficou realmente flores maravilhosas aqui. Aí o que acontece? Aqui é o amarelo neon. Marrom. Aqui é o amarelo ouro com... Com... Um... Um... Um marrom... Escuro. Aqui é um marrom mais clarozinho um pouco. E ficaram peças maravilhosas, ó. Amarelo ouro. E aqui tá uma mistura de barbantes. Tem barroco, tem multicolo, tem... O... O prêmio aqui. Barroco prêmio. Então, tem variedades aqui. E... Aqui eu tenho... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Com mais seis... Doze jogos de banheiro no momento. Aí tem mais peças? Tem. Doze jogos de banheiro de três peças. Temos aqui nesse exato momento. Mas... Eu estou... Deixa eu trazer pra cá. Aqui é tapete avulso. Aqui... É outro... Joguinho de banheiro duas peças. Mini... Jogo de banheiro duas peças. Eu estou finalizando ainda. Aqui também... É... Será um jogo de banheiro. Três peças. Aqui já estão as sete florzinhas. Pra o tapete. Tampa do vaso. E... De pé... Do vaso. Aqui... Também será... Com três peças. Então... Se aqui eu tenho doze... Eu vou ficar com treze... Quatorze... Quinze jogos de banheiro. E ainda tenho esse... No preto. Né? Esse é um... Um restinho de barroco. Maxi colo aqui. E... Eu... Estou... Fazendo ainda. Né? Estou passando o verde ainda. Aqui é um tapete avulso. E eu vou finalizar essas bases. Pra poder... Já agregar aqui no meio das outras. Ok? E agora... Eu vou dar uma arrumada aqui. Porque eu vou trazer pra vocês agora... Os meus jogos de banheiro de quatro peças. Quatro peças. Aqui... Novamente... Meus... Três jogos de banheiro com quatro peças. Quatro peças sim. Sendo que esse... No vermelho... Pimenta. Esse daqui é com a caixa acoplada. O tapete... O tapetinho... O tapete do vaso e tampa do vaso. Esses daqui... São... Quatro peças também. Porém... Vai ter um tapete... Maiorzinho. Porque aqui vende esse tipo de jogo de banheiro. Com um tapete a mais. Pra onde? Pra... Ou pra porta do banheiro. Tem clientes minhas aqui que gostam de botar. Ou... Em frente ao box. Então... Eu fiz esses dois. Dessa forma. Com um tapetinho a mais. Ele não tem porta papel higiênico. E nem muito menos a tampa... Da caixa acoplada. Ok? Então... Ficou aqui... Três jogos de banheiro com quatro peças. Agora eu vou trazer aqui... Os jogos de banheiro que eu tenho com... Duas peças. Duas peças. Pronto. O de duas peças... Eu só tenho esses dois. Quer dizer... No caso... Essas duas bases. Aqui... Eu tenho um tapete maiorzinho, né? Com três motivos. E um com dois. Um tapete e um tampa do vaso. E aqui um tapetinho e um tampa do vaso também. E ficou essas lindezas. E agora eu vou trazer pra vocês... Os meus... Mini jogos de banheiro com três peças. Olha... Olha só! Que lindeza, né? Eu tenho aqui... Quadradinho da vovó. A flor rasteirinha. E a flor catavento. Todas com... Todas essas bases com... A pérolazinha. A pérola que eu uso é número seis. E ficou maravilhoso, né? Eu usei aqui barbante comum. E o multicolo. E ficou esse arraso de base. São pra minis jogos de banheiro. Que não fica tão minis aqui na tensão do meu ponto, não. Boa noite. E assim... São... Jogos... Tchau! Eu te acompanho. É... São minis jogos de banheiro. Com duas peças. Dois... Dois motivos, aliás, em cada base. As minhas bases, gente. Pra quem me pergunta. Tem pessoas que me perguntam. Eu só gosto de emendar elas dessa forma. Ó. Elas ficam... Desse jeito. Ok? Nunca gostei de emendar elas com ponto baixo. Na minha tensão de ponto fica sempre aberto. E aí eu não gosto. Ok? Vamos lá. Agora eu vou apresentar pra vocês aqui. As minhas bases de tapetes a bolso. E olha só. O que aconteceu. Eu tenho aqui. Essas lindezas de base. Pra tapetes a bolso. Eu tenho com. Barbante comum. E multicolo. Não são muitos não. Mas ficaram as lindezas. Eu. Realmente. Super. Gosto assim. Do tapetinho a bolso. Às vezes. A cliente não quer comprar o par. Não quer comprar um jogo de banheiro. Um jogo de cozinha. Mas. Ela acha ali. Na nossa pronta entrega ali. Um chamariz. Né? Um tapetinho ali a bolso. Ela se encanta. E termina. Muitas vezes. Levando outras peças. Né? Essa também é uma dica. Que dá certo pra muitas pessoas. Também aqui pra mim. Dá muito certo. Ok? Eu tenho aqui. Mais um. Que falta eu. Arrematar. Ó. Falta ainda arrematar. Então. Tem mais um. No. Amarelo. É. No amarelo. Deixa eu ver. 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 Amarelo. É aquele. É um. Amarelo. Do apolo. Que ele. É um. Amarelo. Assim. Não é o amarelo ouro. Sabe. Ele é tirado. Mais pra. Um amarelo. Assim. Mais fosco. Como se fosse. Um. Mostarda. Mas. É lindo demais. Também. Esse. Amarelo. Neon. Que eu botei. Esse. Quadradinho. Da vovó. Aqui no meio. Que no final. Das contas. Ele fica parecendo. Até uma florzinha. Né gente. Aqui. É a flor rasteirinha. E assim. Segue. Então. A cada. Cada término. Aqui. Dos meus barbantes. Eu já vou fazendo. Uma florzinha. Um quadradinho. E vou botando lá. Um dia. Eu junto tudo. Passo verde. E vira uma base. Essas bases. Deixa eu falar aqui. Para vocês. Também. Que eu tenho. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Jogos de banheiro. Três peças. Não é isso. Que eu falei aí. É exatamente isso. Mas. Com esses. Daqui. Esses. São de. Banheiro. Duas peças. Aí. Eu tenho. Um. Que eu estou finalizando aqui. O verde. Tá vendo. Então. Rosa. Eu vou ter. Preto. Um jogo. Mini. Jogo de banheiro. Duas peças. E vou ter esse. Esse. Roxo. Roxo. Eu acho que é roxo. Eu acho que é roxo. E é isso. Vou ter esse. Roxo. No caso. Eu vou ficar com. Três. Mini. Jogos de banheiro. De duas peças. E. Eu vou ficar. Com. Os mesmos. Quatro. Jogos de banheiro. Com. Três. Peças. Os. Minis. E. Os. De três peças. Os maiores. Os. Padrões. Eu vou ficar. Quinze. Jogos. Quer dizer. No caso. Quinze. Bases. Porque. Sara. Pretende vender. Isso. Agora. Para o final do ano. Não. Gente. Isso aqui. É para o. Se Deus permitir. A gente faz um plano. Hoje. A gente não sabe. Se vai estar vivo. No dia de amanhã. O dia de amanhã. A Deus. Pertence. Mas. Assim como. As. 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 As virgens prudentes. Aqui. No ateliê. Não é diferente. Estamos também. Providenciando. A prudência. Para o ano. Seguinte. Está na mão de Deus. Porque. Vou comprar agora. Entre. Final de novembro. Começo de dezembro. Meus barbantes. Direto. De fábrica. Já entrei. Em contato. Com a fábrica. Eu quero experimentar. Crochética. Vamos ver. Se vai dar tudo certo. Nessa compra. E. Vou também. Fazer. As minhas. Tão sonhadas. E esperadas. Etiquetas. É porque. Aí. Personaliza. A sua peça. Dá um charme a mais. E outra. Valoriza. Bastante. A sua peça. Porque. Ela não fica. Aparecendo. Qualquer coisa. Que vai para casa. Do seu cliente. Ou. As pessoas. Que gostam. De se. Atualizar. Na sabedoria. Ao invés. De fazer. Uma compra. Em atacado. Para revender. A sua peça. Já pega. Aquela. Peça. Sua. De. De. Que fez. Uma encomenda. Em sua mão. Mas. Ela está. A etiqueta. Quem fez. Foi. Eu. No final. No final. Você não pode. Nem. Por isso. Então. Esse. Foi o vídeo. De hoje. Abri. Todas. As minhas bases. aqui e outra. Se eu fizer mais, com certeza vai sair muito mais bases, eu trarei aqui também um vlog rápido, somente para mostrar que eu estou fazendo mais bases. No entanto, a minha compra desse final de ano vai ser a minha primeira tão sonhada compra. Eu pretendo comprar 100 rolos de barbante e mais 50 do Big Cone em alguma fábrica por aí. Eu creio em Deus que ele irá abrir essa porta e eu irei fazer essa compra tão sonhada de barbante. Em nome de Jesus Cristo é o que eu profetizo sobre a minha própria vida. E as minhas etiquetas eu não pretendo fazer de pouquinho em pouquinho. Quero fazer logo uma quantidade que eu só vai fazer novamente quando for terminando. Eu me programei para que fosse assim. E assim será em nome de Jesus. Um forte abraço no coração de todos e até o próximo vídeo.